Bom dia a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Continuamos aqui na porta do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia da retirada da bolsa de colostomia. O presidente segue em um quarto privativo na unidade de terapia intensiva. Segundo o último boletim médico divulgado pela equipe que cuida aqui do presidente da República, a situação dele é estável, não há disfunções orgânicas e os exames laboratoriais apresentam bons resultados. O presidente tem boa evolução clínica e segue sem febre ou infecção. Os médicos informaram ainda que foram mantidas medidas para evitar trombose e venose e também fisioterapia para que ele tenha uma melhor recuperação, caminhada e outros exercícios. Segundo o relato do porta-voz Otávio Rego Barros, o presidente chegou a andar sem o auxílio daqueles aparelhos que são utilizados para que ele possa se apoiar. Ontem retornou ao quarto sem a necessidade do uso desse tipo de aparelho, portanto a recuperação é considerada bastante satisfatória. Ao contrário do que aconteceu ontem aqui no Hospital Albert Einstein, quando o presidente recebeu o subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil para assinar alguns atos administrativos de reestruturação de ministérios, hoje não há visitas previstas, pelo menos até o presente momento. Mas o presidente continua a acompanhar todas as atividades políticas em Brasília, principalmente a retomada das atividades legislativas no Congresso Nacional e as eleições para a Câmara e para o Senado que devem acontecer no dia de hoje. O presidente, inclusive, utilizou as redes sociais para se manifestar a respeito desses assuntos. Disse o presidente no Twitter, nesta quinta-feira, véspera das eleições para a presidência do Senado, procuramos diplomaticamente fazer contato com os candidatos, desejando-lhes boa sorte. O eleito será importantíssimo para a democracia e o futuro do Brasil. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, também deu detalhes durante a coletiva de ontem a respeito da carta que o presidente escreveu e será enviada e lida para o Congresso Nacional na próxima segunda-feira. O nosso presidente já gostaria de iluminar algumas das suas percepções lá inseridas. Primeiro delas, vamos trabalhar juntos para resgatar o Brasil. Proporemos uma nova previsência, mais humana, mais justa, que não retire direitos e restabeleça o equilíbrio fiscal, que garanta que nossos filhos e netos tenham um futuro assegurado. Levaremos ao Congresso uma proposta que auxilie no combate ao crime organizado e à corrupção, atacando o fim da impunidade por meio da lei anticrime. Na área de infraestrutura, trabalharemos para acabar com os gargalos logísticos que tentam atrapalhar o setor produtivo do Brasil. Levaremos também ao Congresso, de forma imediata, a revisão da lei de segurança de barragens. Outra prioridade para o presidente durante o período em que ele permanece aqui no Hospital Albert Einstein é a situação em Brumadinho, Minas Gerais, onde aconteceu o desastre com a barragem do Vale do Feijão, do Córrego do Feijão, da Companhia Vale. O presidente ontem utilizou também as redes sociais para agradecer uma mensagem de pesar da rainha da Inglaterra, Elisabeth. A respeito desse assunto, a situação em Brumadinho, quem está lá é a repórter Luana Karen e traz mais detalhes a respeito dos acontecimentos na região. Uma visão que impressiona. No sétimo dia de buscas por desaparecidos no rompimento da barragem do Feijão, em Brumadinho, o comandante militar do leste, general Braga Neto, foi conferir de perto o tamanho da tragédia. Lá de cima, é possível ver o ponto em que a lama de rejeitos de minério encontra o rio Paralpeba. Também dá para ter uma dimensão dos estragos. Dependendo desse acidente, o volume de recursos aportados, em vez de auxiliar, ele tumultua. E eu pude constatar em loco que a área realmente é muito restrita. E pude ver também a integração em contato com o coordenador de defesa civil do estado, com o comandante do bombeiro, comandante da PM, agora há pouco, que a coordenação entre as agências está muito bem realizada, está sendo muito bem realizada. No centro de comando das operações, Braga Neto foi recebido pelos representantes da defesa civil e do corpo de bombeiros. Ao todo, cerca de 150 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estão diretamente envolvidos na operação de resgate das vítimas do rompimento da barragem do Feijão. Além do apoio logístico, como o controle do tráfego dos helicópteros feito pela Aeronáutica, há cinco aeronaves das três forças atuando no resgate. Temos mais pessoas alocadas e prontas para serem disponibilizadas. Estamos apoiando logisticamente a eles, em material, aos israelenses que estavam indo embora, demos todo o apoio logístico de transporte, de alimentação, de deslocamento, de alojamento e tudo mais. E as Forças Armadas estão aqui, particularmente o Comando Militar do Leste, para atender as demandas que eles, à medida que eles forem sentindo necessidade, nos relatarem. Os militares brasileiros também auxiliaram o trabalho dos cerca de 130 militares israelenses que chegaram ao Brasil no domingo e encerraram as atividades nesta quinta-feira. Na despedida, os israelenses participaram de uma cerimônia em Belo Horizonte e receberam presentes como forma de agradecimento. Segundo o Corpo de Bombeiros, 35 corpos foram encontrados com o apoio dos militares de Israel. Os militares de Israel vieram com uma série de equipamentos. Nós fizemos duas frentes de trabalho em uma margem e na outra margem do rio. Entramos com muitas máquinas e os equipamentos deles de procura. E agora, como eles vieram para uma missão de sete dias, nós fizemos apenas uma reunião final em que eles colocaram os pontos onde eles entendem que são os mais prováveis de se encontrar os corpos, algumas orientações sobre como fazer cada uma das escavações. Então nós pegamos aí uma diretriz final, uma sugestão final por parte deles como contribuição. Agora, as operações de resgate se concentram na área onde estaria o refeitório da empresa Vale e começam a contar com máquinas mais pesadas. Nesse momento, nós já entramos em uma fase de aproveitar o trabalho dos cachorros e de algumas máquinas. Então, nos pontos focais, que era o ponto do restaurante, o ponto do escritório, a gente está concentrando um esforço nesse momento com máquinas e cães escavando e retirando alguns corpos. Ao mesmo tempo, nós temos um trabalho ainda nas partes mais liquefeitas da lama conforme a primeira semana de trabalho. Em virtude da retomada das atividades legislativas no Congresso Nacional, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, retornou à Brasília. Portanto, não haverá entrevista coletiva aqui no Hospital Albert Einstein. Apenas um novo boletim médico que é aguardado para a tarde de hoje. Voltamos a qualquer momento com mais informações a respeito do Estado de Saúde do presidente Jair Bolsonaro. Continue acompanhando a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.